Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia e hoje a nossa aula de robótica educacional, sejam todos muito bem-vindos. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre as cidades sustentáveis e os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODSs, isso mesmo, falamos sobre as energias renováveis, as três dimensões da sustentabilidade e para finalizar essa temática, antes de começarmos uma outra temática, eu trouxe para vocês aqui um jogo, isso mesmo, um jogo que foi produzido pela Unesco. A Unesco é um braço da ONU, como assim braço? É como se fosse uma organização que é dentro da própria ONU, que é voltada para a área da educação, isso mesmo. E esse jogo foi produzido para vocês entenderem também, está disponível na internet se vocês quiserem fazer o download desse jogo, para entenderem um pouquinho melhor sobre os ODSs. E ele é composto da seguinte forma, acompanha comigo aqui no detalhe. Então, eu tenho esse tabuleiro, que ele foi impresso, ele foi ampliado para uma folha A3, em quatro folhas, para vocês visualizarem um pouquinho melhor. E percebam que aqui inicia a partida, isso mesmo, é onde os meus peões vão sair. E vocês perceberam que aqui existem algumas casas coloridas? Essas casas coloridas representam os ODSs, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E cada vez que o meu peão passar por essa casa e estiver paradinho nessa casa, ele vai precisar responder uma pergunta. E essas perguntas estão nestas cartinhas aqui que estão impressas. Então, eu tenho de 1 a 17 que representam os Objetivos Sustentáveis, porque são 17 objetivos. E caso o meu peão pare, por exemplo, na casa 3, eu vou pegar a cartinha número 3, que são várias, vou escolher uma cartinha, vou realizar a leitura. E se eu acertar aqui a pergunta, a resposta dessa pergunta, eu posso permanecer nessa casa. Se eu errar, eu retorno para uma casa anterior, tá? Mas, professora Júlia, como que funciona o sorteio para iniciar esse jogo? Quantas casas eu vou andar? Como que eu vou saber? Para isso, eu poderia trazer aqui para vocês um dado, que geralmente um jogo de tabuleiro, ele acompanha peões e dados. Só que, para diferenciar como estamos em uma aula de robótica, os meus peões vão ser os carrinhos do kit de montagem no dobote. Isso mesmo. Eu vinculei eles com o Bluetooth com o celular, que o meu celular se tornará um controle de remoto para os meus carrinhos. E o meu dado, em vez de utilizar um dado, eu fiz aqui a montagem de uma roleta. Isso mesmo. Essa roleta está com uma programação, que ela vai girar aqui o meu eixo. E ao girar esse eixo, realizará o sorteio do número da casa, a quantidade de casas que eu vou precisar andar. Então, por exemplo, se na hora que girar a roleta parar no número 4, eu vou andar, vou controlar com o meu celular aqui, o meu carrinho, e andar até a casa número 4. Vou andar 4 casas. No caso, aqui eu andaria 1, 2, 3, 4. Pararia nesse símbolo aqui. Certo? E assim até concluir o jogo. O desafio é chegar até o objetivo número 17, que é aqui, passando e entrando aqui nesse círculo 2030, representando a agenda 2030. E assim se finaliza o meu jogo. Para fazer esse teste do nosso tabuleiro, eu vou convidar a professora Andressa, isso mesmo. Ela jogará conosco esse jogo do tabuleiro dos ODSs. Então, estou aqui com a professora Andressa. Tudo bem, professora Andressa? Tudo, e com você, professora Júlia? Tudo ótimo. Preparada para jogar? Ai, ai, ai. Vamos ver, né, pessoal? Então, antes de iniciar o jogo, eu só vou lembrar para vocês quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, lembrando que essas casas coloridas são os objetivos. Objetivo número 1. Erradicação da pobreza. Objetivo número 2. Fome zero e agricultura sustentável. Objetivo número 3. Saúde e bem-estar. Objetivo número 4. Educação de qualidade. Objetivo número 5. Igualdade de gênero. Objetivo número 6. Água potável e saneamento. Objetivo número 7. Energia limpa e acessível. Objetivo número 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Objetivo número 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Objetivo número 10. Redução das desigualdades. Objetivo número 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Objetivo número 12. Consumo e produção responsáveis. E objetivo número 13. Ação contra a mudança global do clima. Já o objetivo número 14. É vida na água. Objetivo número 15. Vida terrestre. Objetivo número 16. Paz, justiça e instituições eficazes. E por último, nosso último objetivo. É parcerias e meios de implementação. Esses são os 17 objetivos do nosso tabuleiro. Os objetivos do desenvolvimento sustentável. Agora vamos pegar o celular. A professora Andressa vai dar start na nossa roleta. Onde a roleta realizará o sorteio das casas. A quantidade de casas que vamos andar aqui no nosso tabuleiro. Então vamos lá. Então aqui eu tenho um sensor de toque para iniciar a nossa roleta. Vamos ver? Muito bem. Três casas. Vou ver aqui, ó. O meu robô é esse aqui. Vou colocar na partida. E eu vou andar três casas. Uma, duas, três. Vou parar nessa casa aqui. Vamos ver. Vou andar mais um pouquinho. Parei. Nessa casa não tem nenhum desafio. Agora é a vez da professora Andressa. Vamos ver qual casa que ela vai? Quatro. Ficou entre quatro e três. Então vamos... Agora eu quero ver eu passar de você ali, hein, professora Júlia. Isso aí. Deixa eu colocar aqui na partida. Professora Andressa precisará desviar do robô. Ai, vamos ver. Agora eu preciso... Opa, pra cá. Acho que eu vou bater em você, professora Júlia. Vou, ó, lhe dá uma ajudinha. Vou afastar um pouquinho pra você conseguir chegar na casa quatro. Pronto. Ah, é. Agora sim. Mais uma vez, vamos disparar a nossa roleta para realizar o sorteio das casas. Seis casas. Vamos lá. Então eu estou na casa três. Vou deixar aqui do lado o robôzinho, o carrinho da professora Andressa. E vamos contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Me livrei novamente do desafio. Então vamos lá. Pronto. Pronto. Cheguei na casa. Número seis. Agora, professora Andressa, disparar novamente a roleta. Vamos ver. Cinco. Cinco. Então se eu estou aqui, um, dois, três, quatro. Junto com a professora... Ah, te acancei, hein? Vou deixar ali atrás de você, porque eu sei que você vai dar continuidade. Então tá bom. Vamos mais uma vez. Dá play na nossa roleta. Cinco casas. Vamos lá. Então eu estou aqui do ladinho. Uma, duas, três, quatro, cinco. Com o desafio dos ODSs. Agora eu quero ver, hein, professora Júlia. Vamos lá para a casa cinco. Ai, ai, ai. Então eu vou realizar agora a pergunta para a professora Júlia. Isso mesmo. Sobre educação de qualidade. Qual é a percentagem de adultos alfabetizados que sabem ler e escrever hoje em dia? Hum, meu senhor de zero. Acho que eu vou errar, hein? Vamos ver. Quais são as alternativas? Vamos ver se tem alternativa. Ó, que são alfabetizados que sabem ler e escrever. Vamos lá. Será que é uma porcentagem grande, menor, média? Eu acredito que seja alta. Tem alternativa, professora Andressa? Nós temos a letra A, que é oitenta por cento, letra B, sessenta por cento e letra C, trinta por cento. Então eu vou chutar e falar mais alta. Letra A, oitenta por cento. Será que é isso? É isso mesmo, professora Júlia. Acertou. Ai, que bom. Então eu vou permanecer com o meu carrinho na casa ali, número seis que eu parei na minha contagem. E agora a professora Andressa. Vamos ver. Então isso significa que se eu errar algum objetivo, eu tenho que retornar aonde eu estava? Isso mesmo. Ou do ponto de partida? Do ponto de partida aonde eu estava. Ai, é melhor não errar então, né, pessoal? Vamos ver aqui. Seis. Seis casos. Então eu estou aqui, professora Júlia. Isso mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, ai, ai. Mais um desafio. Desafio número quatro ODS. ODS número quatro. Isso. Aê. Vamos lá. Educação de qualidade. Em 2014, cerca de 8% da população brasileira não tinham qualquer nível de escolaridade. Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Você pode repetir novamente? Em 2014, cerca de 8% da população brasileira não tinham qualquer nível de escolaridade. 8% em 2014. Eu acredito que seja verdadeiro. Acertou, muito bem. 8% apenas. Esse era o nível da população brasileira que não tinha qualquer nível de escolaridade. Vou virar aqui a cartinha. Então a gente está junto nessa competição, hein, pessoal? Estamos empatadas. Vamos ver agora. Quatro casas. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro. Ai, não acredito. Vocês viram que essa casa aqui, ela tem um escorregador. Como se fosse uma cachoeira. Isso quer dizer o quê? Que eu vou cair para esta casa. Se eu estivesse, por exemplo, nessa casa aqui, eu iria subir e avançar. Então vamos lá. Primeiro eu vou... Opa. E agora eu vou virar, porque eu vou descer. Parei. Voltei para trás. Ai, ai, ai. Será que a professora Andressa vai ganhar? Hum, tomara, hein, pessoal. Vamos ver. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Ufa! Passei dos objetivos e do escorregador da professora Júlia. Então vou virar aqui meu carrinho. Aí, muito bem. Agora vamos ver a professora Júlia. Três casas. Vamos lá. Deixa eu ver qual casa que eu estou. Ah, você vai cair novamente. Ah, não. Você vai cair uma frente. Vamos lá. Uma, duas. Opa. Três. Porque eu estava aqui. Então uma, duas, eu tenho que andar mais uma casa. Mais uma, isso. Quase que eu achei que eu ia ficar no desafio. Pulei. Escapou, hein, professora Júlia. Vamos ver agora. Número? Cinco. Ai, ai, ai. Então um, dois, três, quatro, cinco. Olha só. E agora aqui eu subo pra cá, isso? Não, porque na verdade você está descendo. Ah, é só se sair aqui. A sua sorte é que você está no final da cachoeira ali do riozinho. Não vai precisar. Nem subir, nem descer. Pera aí, deixa eu virar mais um pouquinho. Aqui. Ai, quase que a professora Andressa já está na metade ali do desafio. Acho que eu vou ganhar, hein, pessoal. Vamos ver. Cinco. Cinco casas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, escapou, hein, professora Júlia. Foi pouco. Então já vou ir girando. Vamos ver a próxima. Nossa roleta. Uma casa. Então vou andar aqui. Deixa eu só posicionar melhor aqui. Pronto. Agora você. Cinco. Professora Andressa, eu estava pensando aqui. Vamos estabelecer uma meta aqui, porque como não vamos ter tempo de jogar o tabuleiro inteiro, então quem chegar até o ODS número 12, ganhará o jogo, tá bom? Beleza. Então eu vou ganhar, vou andar cinco casas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mas eu não acredito que você já me alcançou. Estou na sua cola, hein. Cuidado, professora Andressa. Não creio. Já vou deixar aqui, ó, meu carro acelerado. Já está pertinho, já. Bem na frente, para você sentir. Mas aí você vai fazer desviar. Ai. Então tá. Vamos lá. Já vou girar a roleta para ver quantas casas eu vou andar. Vamos ver. Cinco. Deixa aqui todinho, para facilitar. Então vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro. Ai, ai, ai. Desafio número nove. Vamos ver. Então vou pegar a cartinha número nove. Indústria, inovação e infraestrutura. Tá. Verdadeiro ou falso? Todas as pessoas têm acesso à eletricidade? Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Eu acredito que não são todas as pessoas que têm acesso à eletricidade. Pois é. Então eu acho que é falso. Acertou, professora Andressa. É isso mesmo. Nem todas as pessoas têm acesso. Vou ganhar, hein. Vamos ver. Três casas. Uma, duas, três. Passei aqui da faxoeira. Mas você anda só escapando dos desafios, né, professora Júlia? Isso mesmo. Será que é sorte, pessoal? É, vamos ver quem vai ganhar. Seis. Então vou tirar aqui meu ludo só pra vocês verem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cai em outro objetivo. Vamos lá. Vocês estão vendo esse jogo, hein, pessoal? Então vou andar agora seis casas e vou parar aonde? No objetivo onze. Aqui. Vamos ver. Pergunta número, no objetivo número onze. Cidades e comunidades sustentáveis. O que são energias renováveis? Essa aqui é muito fácil. Sabe por quê, professora Andressa? Na nossa última aula, nós falamos sobre energias renováveis. Vamos lá. Letra A. Energias que vêm de fontes naturais e que nunca se esgotam. Letra B. Energias do espaço. Letra C. Uma forma de energia usada pelos faraós do Antigo Egito. Então, professora Júlia, eu acredito que na própria pergunta nós já encontramos a resposta. Porque ele fala de renovável. E se é renovável, não é algo que já foi. Então eu fico com a letra A. Muito bem, professora Andressa. É a alternativa letra A. Energias que se vêm de fontes naturais e que nunca se esgotam. Um exemplo são as hidrelétricas, que é a fonte de água, a energia solar e também a energia eólica, que é dos ventos, a força dos ventos. Isso mesmo. E agora eu vou girar para a professora Júlia. Será que ela vai me alcançar, pessoal? Que eu acho que eu estou em vantagem, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver. Três. Então vamos contar aqui. Uma, duas, três. Passei do desafio. Muito bem. Vocês lembram, pessoal, que a professora Júlia falou que se passasse da casa número 12, significaria que... Iria ganhar. Mas caso a professora Andressa tire o número 1 da roleta, ela terá que descer. Vamos ver, então? Mas eu acho que isso não vai acontecer. Vamos ver. 5, passou na casa 12. Ah, eu vou andar, deixa eu passar, peraí. Vou até passar mais e agora eu vou comemorar. Ah, olha só. A professora Andressa ganhou. Mas caso vocês queiram jogar esse jogo em casa, é só realizar a impressão desse tabuleiro ou até copiar, fazer esses desenhos em uma folha. E nada impede também, pessoal, de vocês criarem o próprio jogo de vocês utilizando outros temas também, né, professora? Sim, isso mesmo. E na sua escola, com o kit Ludobot, fazer a reprodução desse tabuleiro utilizando os carrinhos, essa montagem que vocês já viram nas aulas. E agora nós vamos para uma outra temática, professora Andressa. E qual é essa temática? A temática é grandes inventores e a robótica. Eu agradeço muito a sua participação, professora Andressa, por nos ajudar a jogar. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os grandes inventores e a robótica. Então, tchau, pessoal. Obrigada, professora Júlia. Obrigada a você, professora Andressa. Então, acompanha ali comigo na tela. Hoje nós vamos conhecer alguns dos grandes inventores. E o primeiro deles que nós vamos conhecer sua história, suas invenções, é o Arquimedes, isso mesmo. Vamos ver. Quem que foi Arquimedes? Observe ali na tela comigo. Arquimedes de Siracusa. Nasceu na colônia grega de Siracusa, na Sicília, por volta de 287 a.C. Matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Foi considerado um dos principais cientistas da Antiguidade Clássica. E ele foi a pessoa responsável por dizer aquela palavra célebre. Eureka! Isso mesmo. Acredito que você já tenha escutado essa palavra em algum dia. Se não, nós vamos conhecer a história por trás desta palavra. Certa vez, no Cérculo III a.C., o rei Herão encomendou uma coroa de ouro. Ao recebê-la do Orígues, ficou desconfiado se todo ouro tinha sido realmente usado na confecção. Ou se foi utilizado prata na parte interna. Quando esse rei ficou desconfiado, ele começou a se questionar. Como será que eu vou descobrir se foi usado todo ouro ou não? Como que eu vou saber? E ele convidou seu grande amigo, que era o Arquimedes. O que será que o Arquimedes fez? Vamos ver, acompanha ali. Para desvendar esse mistério, solicitou a ajuda de Arquimedes, que era seu amigo. No momento, o Arquimedes não conseguiu desvendar o problema. Mas, durante o banho, ele observou que a quantidade de água se elevava dentro da banheira. E era equivalente à do seu próprio corpo. Então, o Arquimedes, quando estava dentro da banheira, ele percebeu que, ao descer ali, entrar dentro da banheira, a água subia. E, isso, ele conseguiu fazer uma análise de proporção. Vejam ali, acompanha. Logo, ele conseguiu desvendar o problema. Então, como que o Arquimedes fez? Ele pegou o ouro ali para fazer essa análise com a mesma quantidade do peso, porque a prata é mais leve que o ouro. Então, logo ele pensou, se eu pegasse uma barra de ouro ali com o mesmo peso da coroa, eu vou conseguir desvendar se aquela coroa vai afundar numa mesma proporção do que aquela barra de ouro. E o que será que aconteceu? Vamos ver? Assim, através de uma proporção, descobriu o quanto havia de prata misturado ao ouro da coroa. Após essa descoberta, ele chegou até a escrever um livro com o título sobre os corpos flutuantes, contendo explicações como um navio flutua e, por conta dessas descobertas, surgiu um ramo da ciência conhecido como hidrostática. Vejam só que interessante. Então, com toda essa análise que o Arquimedes fez, ele levou para o rei e mostrou na frente do rei que, de fato, aquela coroa havia também um outro material, que era a prata misturada. Logo, o Orivis, ele usou de má fé aquela quantidade do ouro, retirando uma parte para ele e fazendo com a coroa uma mistura entre ouro e prata para entregar ao rei. Vamos ver ali agora uma outra descoberta que o Arquimedes fez. Outra descoberta foi a bomba parafuso de Arquimedes. É uma máquina utilizada para transferir líquido de um local mais baixo para um ponto mais elevado. Você se lembra que na aula anterior, que a temática era cidades sustentáveis, nós falamos sobre a bomba parafuso. Isso mesmo, porque em Curitiba existe uma central mini elétrica geradora de energia que existe uma bomba parafuso lá instalada no Parque Barigui, que gera energia para todo o parque. Isso mesmo. E essa bomba parafuso que Arquimedes descobriu, fez toda essa parte dessa criação, dessa invenção, ela auxilia nesse procedimento de retirada de água num lugar que está mais baixo para outro, transformando isso em energia, lógico, com a evolução da tecnologia, na instalação de equipamentos, geradores, que vão dar força ali na turbina para gerar energia. Agora nós vamos ver como funciona no detalhe essa bomba parafuso, como que ela coleta água lá no lugar mais baixo, levando para um lugar mais alto. Observem o vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL Vocês viram que legal o percurso ali da água, percorrendo todo o parafuso e indo para outra direção, um lugar mais elevado? Agora nós vamos ver uma outra descoberta de Arquimedes. Vocês se lembram que eu já falei desse rei, o rei Heró, que era amigo do Arquimedes. Vamos ver a história. A história conta que Arquimedes disse ao rei que seria possível ele puxar um navio de areia na areia apenas com o uso de uma mão. Então os soldados retiraram o navio do mar, posicionaram na areia para que o rei realizasse tal façanha. Então veja lá. Imagina um navio muito pesado e que o rei iria conseguir deslizar esse navio pela areia só com uma mão. Como será que isso seria possível? Vamos pensar que é necessário utilizar algum conceito tecnológico da robótica. Sim, isso mesmo. Que conceito será que é usado por trás? São as polias e as rodanas. Muito bem, isso mesmo. Então, como que Arquimedes fez para o rei conseguir se realizar essa façanha? Ele colocou várias polias com rodanas e a corda para puxar. Ou seja, quanto mais polias, menos força o rei precisaria realizar essa força para puxar o navio na areia. Só que é mais lento. Se tivesse menos polias, o rei ia precisar de mais força, só que seria mais rápido. Continuando. Vamos ver a próxima descoberta de Arquimedes. A alavanca é um dos conceitos tecnológicos mais aplicados por ser o mais simples. O princípio da alavanca foi descoberto por Arquimedes, de Siracusa. Vejam ali que eu tenho o ponto de apoio que já expliquei para vocês nas aulas de conceitos tecnológicos. Onde eu tenho o meu peso e que ao levantar ali, criar uma força potente na outra ponta, o meu bloquinho irá subir. Isso mesmo. Então, nós temos aqui o exemplo da porta. Se fecharmos a porta aqui pela dobradiça, seria uma força muito maior, muito mais difícil. Por isso que nós abrimos pelo trinco. Que é muito mais fácil essa questão do ponto de apoio. Continuando. Dei-me um ponto de apoio e uma alavanca e eu moverei o mundo. Arquimedes. Essa frase é muito famosa, que foi executada por Arquimedes. E que ele falava exatamente essa questão. Que quando ele tem um ponto de apoio, ele poderia mover qualquer peso, qualquer tamanho de carga. E por conta da alavanca, que é muito mais fácil, muito mais simples. Essa frase expressa bem o poder de uma alavanca. São milhares de explicações das alavancas, desde um simples interruptor até a construção de braços mecânicos de robôs. E agora eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de alavanca. Isso mesmo. Vamos ver no detalhe? Então, eu trouxe aqui três elementos para vocês. Primeiro esse pezinho aqui. Vamos descobrir como que ele é uma alavanca. Para eu executar aqui, olha só, o peso. Quando eu, por exemplo, vou na academia, eu utilizo às vezes o peso. Então, eu estou executando uma alavanca. Como? Aqui eu tenho o meu ponto de apoio. Quando eu estou levantando o peso da mesa aqui, olha, é a minha força resistente. E aqui o meu antebraço está executando a força potente. Olha só. Então, aqui eu tenho uma alavanca. Isso mesmo. Na tesoura, isso mesmo. Geralmente, no nosso material escolar ali no estojo ou na escola, na sala da professora, nós temos as tesouras para recortar. E ela é uma alavanca também. Como assim? Ela é uma alavanca interfixa. Porque aqui, olha só, é a força resistente. E a força potente é na ponta onde eu seguro a minha tesoura. Simbolizando aqui uma alavanca. Vejam que, por último, aqui eu tenho um carrinho de mão. Representado com os bloquinhos de montar. Meu ponto de apoio, ele fica aqui no pneu. Já a minha força potente é ao levantar aqui o meu carrinho de mão para andar. E logo o meu ponto de apoio fica aqui. E a força resistente é a carga que está dentro do meu carrinho de mão, que aqui eu estou representando com pecinhas. Então, esses são esses três exemplos que eu utilizei para vocês, representando a alavanca no nosso dia a dia. E agora nós vamos ver um outro exemplo da alavanca. Sim, a cancela automática, que foi reproduzida com as peças do kit Lulubot. Para isso, eu trouxe para vocês um vídeo da professora Andressa, que ela realizou essa montagem da representação da cancela. Vamos ver esse vídeo? E vocês sabiam que a cancela automática também é um tipo de alavanca? Então, vocês podem observar aqui que eu realizei uma montagem com o kit do Lulubot. E, novamente, o nosso ônibus. Então, o que vai acontecer? O ônibus irá passar por esse sensor de presença, que automaticamente levantará a cancela. Após o ônibus passar pela cancela, a cancela retornará novamente. Mas, para entendermos um pouquinho sobre as alavancas e onde identificamos as partes das alavancas na cancela automática, vocês vão perceber que a base da cancela é exatamente o ponto de apoio. A força resistente é exatamente a cancela. E a força potente é o motor, onde fará com que a cancela se erga. Então, eu vou ligar aqui o meu Lulubot. Percebam que, ao passar o ônibus, ele identifica no sensor e a cancela se abre e se fecha. Vamos observar novamente ele dando uma volta? Vejam que bacana, né? Então, devido ao meu sensor de presença, a cancela realizou esse movimento. Aqui, eu apenas montei uma estrutura para que desse um pequeno apoio à cancela. Então, aqui nós temos, ó, o sensor, que faz com que a cancela suba e desça. Nós possuímos aqui também, nessa montagem, o eixo, a engrenagem. Nós temos aqui os cabos. Temos também as vigas, conectores, para que toda essa estrutura fosse realmente montada. Então, vou ajeitar aqui novamente, ó. Vou colocar desta forma para vocês visualizarem melhor. Então, toda vez que eu passar o meu dedo no sensor de presença, a cancela se levantará, ao tirar a cancela abaixa. Vocês viram que legal esse vídeo? E para explicar essa programação, eu vou chamar a professora Andressa. Ela vai explicar nos detalhes como que foi feita essa programação. Então, vamos lá, pessoal. Olhem só, vocês podem observar que o nosso kit Ludobot, ele é feito com a programação em blocos. E o primeiro bloco é de eventos, quando bandeirinha verde for clicado. Esse bloco, ele é sempre obrigatório para todas as programações que nós formos executar com o nosso Ludobot. Após, nós definimos uma variável. Aqui, eu dei o nome de cancela, por conta da cancela automática. E esse tipo integer, significa de números inteiros. Então, beleza. Após isso, nós temos o bloco sempre. Esse bloco, ele cria uma situação de ciclo, como se fosse um looping. Então, como que vai acontecer aqui, ó. Esse sempre, ele vai executar todos esses blocos. Aqui, nós definimos a cancela com a leitura analógica da porta A0. Aqui, no caso, ele está se referindo ao sensor do nosso Ludobot. E após aqui, nós temos um bloco de condição. Que ele diz assim, se cancela for menor do que 700, então, irá acontecer alguma coisa. Por isso que nós falamos que é de condição. E aqui, no caso, lembra que eu tinha falado que era integer? Isso significa números inteiros. Então, se o sensor identificar que for menor do que 700 a luminosidade, a cancela irá se abrir. Então, aqui, ó. Esse carro para frente, esse bloco vermelho, ele está representando o quê? O nosso motor. Nós não temos nenhum carro ali na cancela. Então, esse para frente significa levantar. Então, a cancela irá se levantar na velocidade de 80. Por que eu não coloquei uma velocidade maior? Para que não ficasse tão rápido. Então, ela levanta na velocidade de 80 e a duração é de 0,3 segundos. Aí, o que vai acontecer? Ela vai esperar 3 segundos e após ela vai abaixar. Então, esse carro para trás significa que vai abaixar. Coloquei aqui metade da velocidade. Para que ela não abaixasse muito rápido. Então, ela esperará um segundo e após, no último bloco aqui, lembram que eu falei que esses blocos vermelhos estão se referindo ao motor do Ludobot. Ele manda parar todos os motores, que é o A e o B que nós definimos aqui. Então, como que vai funcionar toda essa programação? A partir do momento que a minha cancela identificar no sensor, ele vai executar toda essa programação a partir do bloco sempre. Muito obrigada, professora Andressa, pela sua explicação. E agora, nós vamos conhecer um outro grande inventor. Galileu e Galilei. Isso mesmo. Foi um grande defensor que o sol era o centro e que a terra girava em torno dele. O tribunal religioso da época, chamado de Inquisição, condenou suas afirmações e foi condenado à prisão domiciliar. Então, naquela época, infelizmente, muitas pessoas que eram cientistas, estudiosos, filósofos, que realizavam diversos estudos em diversas áreas, muitas vezes elas eram criticadas e iam de contra o pensamento que a igreja colocava. E ele foi uma das pessoas que sofreu também pela questão da Inquisição. Vamos ver ali mais pra frente. Como o auxílio de uma luneta descobriu as quatro maiores luas do planeta Júpiter? Conseguiu ver que a superfície da Lua não era plana, mas cheia de elevações e crateras. Olha que legal essa descoberta com a luneta que ele fez. Mas vocês já ouviram falar que existe luneta e telescópio. Mas qual será que é a diferença? Vamos ver qual é a diferença entre esses dois objetos? A diferença entre telescópio e luneta. Tanto a luneta como o telescópio tem a função de ampliar a imagem do astro em relação àquela vista a olho nu. A diferença fundamental entre eles é que enquanto a luneta utiliza lentes para o aumento das imagens, o telescópio utiliza espelho parabólico. Ou seja, vocês viram então que a diferença ali é entre a lente e o espelho. Vamos ver ali na outra imagem que vocês vão conseguir visualizar melhor. Tanto a lente como o espelho variam a direção da propagação da luz, formando imagens destes desvios. A lente é atravessada pela luz, enquanto na sobrefície do espelho ocorre a reflexão da luz. Então vocês viram que é legal? E agora nós vamos ver que, olha só, a Terra e as estrelas e os corpos celestes estão em constante movimento. Assim como Galileu observou os planetas, vamos ver a montagem da representação de uma luneta com peças de montar. Vamos observar então no detalhe como que foi feita essa luneta? Então vejam aqui que eu tenho a minha luneta e para essa montagem com meus bloquinhos de montar, eu utilizei uma placa para fixar a minha montagem, várias vigas também para estar representando a luneta, um eixo, a manivela, e vocês perceberam que essa caixa aqui, olha só, essa caixinha amarela, já falamos dela em uma das aulas, que é a caixa de redução, isso mesmo. Qual é a função dela? Para reduzir o movimento, isso mesmo. Porque caso eu não tivesse aqui, olha, essa minha caixa de redução conectada com o meu eixo e a engrenagem, o meu eixo iria rodar muito mais rápido. E para realizar esse movimento da luneta, e eu coloquei essa caixa de redução para estar representando esse movimento mais lento. Porque para observar ali os satélites, fazendo essa representação, a gente precisa de movimentos bem lentos para eu conseguir enxergar e não pode ser tão rápido deslocar ali a minha luneta. Então aqui, nessa representação, utilizei vigas, a caixa de redução, o eixo e o conector, mais essa outra viga representando aqui a minha luneta. E com a manivela eu consigo realizar esse movimento de sentido anti-horário e anti-horário com o meu eixo, representando o movimento, girando aqui a minha luneta. Isso mesmo. Agora observem ali na tela comigo. Galileu morreu cego e perseguido no dia 8 de janeiro de 1642. Só em 1983, após 341 anos, a Igreja Católica reviu o processo e reconheceu o erro cometido na sua condenação. E vejam só, nós já estamos em 2021 e só em 1983 que a Igreja Católica reviu esse processo e considerou Galileu como um grande inventor e pesquisador. Não que ele já não fosse, porque toda a sociedade já reconhecia essa questão do Galileu e suas invenções. Mas, na próxima aula, nós vamos conhecer outros grandes inventores e a robótica, alinhada aos conceitos tecnológicos. Hoje, por exemplo, nós vimos o eixo, a engrenagem aqui na nossa montagem da nossa luneta, além de outros conceitos que também estão alinhados com a robótica. Mas, eu vou fazer um grande convite para vocês. Caso você, estudante, tenha algum registro de atividade, foto, vídeo, nos encaminhem por e-mail. Ficaremos muito felizes e gratos por receber esse registro. O e-mail nosso é robótica.curitiba.pr.gov.br Ficaremos muito felizes em receber. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula com muitas mais invenções. Tchau! Em uma área de 4.435 metros quadrados, é um espaço inédito no Brasil, dedicado à educação para a prática agrícola sustentável em ambientes urbanos. O local reúne os mais modernos métodos de plantio de alimentos saudáveis sem agrotóxico. Energia solar, 72 módulos fotovoltaicos fornecem energia elétrica com potencial de geração de 30 megawatts por ano. Captação de água da chuva, sistema de captação e reservatórios com capacidade de 25 mil litros, que abastecem o sistema de irrigação. Banco de alimentos, evita o desperdício de alimentos, conectando doadores e entidades sociais e também recebe os alimentos produzidos na fazenda urbana. Cozinha escola, espaço para aprendizado no preparo, conservação, higienização, aproveitamento integral e aspectos nutricionais dos alimentos. Compostagem e vermicultura, ensino de técnicas de decomposição de material orgânico que colabora com a redução do lixo e obtenção de adubo para a agricultura. Estufas, replicação de espécies, triagem de mudas e cultivo protegido para espécies mais exigentes em condições climáticas. Agrofloresta, sistema que reúne as culturas de importância agronômica em consórcio com as plantas que integram a floresta. Um sistema agroflorestal é um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação vegetal e do solo. Paisagismo produtivo, jardim onde plantas comestíveis, ornamentais e repelentes integram-se em harmonia. Área de canteiros, canteiros executados com diversos materiais, formas e tamanhos para representar as várias possibilidades de agricultura no ambiente urbano. Espiral das sensações, um jardim de plantas, flores, temperos, chás e plantas alimentícias não convencionais que proporcionam uma viagem sensorial. Canteiros de cadeirantes, área acessível para proporcionar ao cadeirante uma experiência plena de agricultura. Jardins de mel, colmeias de abelhas, jatai, mandaçaia, guaraipo, mirim e manduri formam o ecossistema apícola de espécies fundamentais para o equilíbrio ambiental e a produção agrícola. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é Boazinha e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bar, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico, que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva a Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis.